Vila Velha Abram-se as cortinas, porque o espetáculo vai começar! O Teatro Municipal, o mais importante espaço de cultura e arte de Vila Velha, foi reaberto pelo prefeito Rodney Miranda na última sexta-feira. O local ganhou nova iluminação, acústica, sonorização, ar-condicionado, pintura, entre outras melhorias. Agora os artistas voltaram a ocupar o espaço de arte na cidade. Estou fundando a vida em qual dei o nome de Vila do Espírito Santo. A festa de inauguração foi completa e contou com muitas atrações. Com trabalho, seriedade e honestidade, estamos transformando Vila Velha em uma cidade cada vez melhor para você. Vila Velha Vila Velha Vila Velha